Falei no vídeo pra você que a parte mais importante do aprendizado era o HB. O HB é nosíssimo. O HB é fundamental. Você pode ler pilhas e pilhas de livros, ficar sem dormir. Você não entende e tal, não sei o que. Sem HB de nada serve. O que é HB? HB. O que é o HB? HB é hora bunda. É você pôr o seu bumbum na cadeira e começar a treinar o que tem aqui dentro. Começar a treinar o que tem aqui dentro. Se você não treinar, se você não baixar essa lista de exercício aqui, pra você treinar, pra você praticar, não serve de nada. Não tem sentido nenhum. Você não vai aprender com teoria. Você aprende com a teoria mais a prática. Você olhar o professor, resolver o exercício, na sala de aula, fala, nossa, é fácil, é fácil. Pega um exercício super pilar no livro e põe pra você fazer. Se você consegue fazer, é muito difícil, porque você não tem a habilidade, você não tem a sutileza do negócio. Quando você faz, quando você pratica, faz dois, faz três, eu não tô falando de decorar, não é pra você decorar. Mas você entende, você pega a... Você percebe que tem um padrão os exercícios. Pô, esse tipo de exercício, ele resolve sempre o caminho. Esse outro tipo de exercício resolve sempre seguindo aquele outro tipo de caminho. Pô, me esquece, vou pegar um pouco desse e vou pegar um pouco desse. Mas isso você só vai fazer, só vai saber, cara, praticando, só vai saber, sentando o seu bumbum e fazendo. Ninguém pode fazer isso por você. Tá bom? Então, se inscreve aí nos cursos gratuitos, baixa a sua lista de exercício, pega pra você praticar e a gente se encontra no próximo vídeo.